Música Aleluia Vai pegar fogo agora Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre eu te louvarei Te louvarei Existando em guerra Você levanta minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobredor na terra Novo som se ouvirá Tua alegria Força pra continuar Deus de maravilha Que maravilha Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na Tua presença Pra receber o Seu poder E quanto mais o tempo passa Nós quero Deus O fogo cai e veja tanta O inimigo vai ao chão O fogo e glória nas cabeças O grau do chão O grau do chão O grau do chão O som da festa vai subir E a Sua glória descerá O som virá um novo som De aleluia De aleluia O som da festa vai subir Te louvarei Te louvarei Te louvarei Existando em terra Relejando minha vitória, eu te louvarei